Fala galera, seja bem vindos a 2 players, sou o Dalezo aqui, estamos chegando e indo para Shangri-La para matar o sáksas,áksas asássá,ásássá,ássá Maneix angri-la ký adeed on pavíc hkë a vazr měsúský Ik ajtot r T pavíc, a vedá k Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vámonos! 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 Nossa, bicho muito chato! Dois mil anos depois Vou botar o Chico lá dentro da boca dele E aí Isso aí Vámonos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.